Nós estamos com o professor João Valdemiro Dauprá, atualmente ele responde pela Secretaria Municipal da Agricultura do município de Guaramirim, ele é secretário e o Miro vai relatar para nós o que é que está acontecendo em relação ao movimento da agricultura familiar que tem uma feira sobre as delícias dos produtos que são produzidos pelos nossos pequenos produtores, tanto do Vale do Itapucu e outras cidades no entorno do Vale do Itapucu. Com a palavra, o entrevistado. Nós temos hoje na Secretaria da Agricultura 42 projetos em favor do nosso pequeno agricultor e um dos objetivos é justamente a Feira das Delícias da Agricultura Familiar. É que nós começamos já na quinta-feira e termina hoje, sábado, às 10 horas da noite. E um dos objetivos principais na Secretaria da Agricultura é trabalhar com o pequeno agricultor, valorizar o seu trabalho. É isso que nós estamos fazendo hoje. Nós trouxemos os nossos produtores com mais de 16 municípios da região e aqui estão expondo e estão vendendo os seus produtos e que é muito importante para o trabalho deles, porque nós temos que valorizar aquilo que eles fazem, respeitar o trabalho deles e com certeza vão colher mais frutos no futuro. O visitante, durante esses três dias passando por aqui, que oportunidade ele teve de conhecer e levar para casa? Olha, ele levou produtos, tudo que você possa imaginar que a agricultura produz, ele levou para a sua casa, levou experiência, levou conhecimentos, pôde trocar ideias. Entre os que estão expondo, houve um intercâmbio muito grande, de uma região para a outra. Eu acho que isso veio em benefício dos nossos pequenos produtores aqui de Guaramirim. E esperamos que o ano que vem, com certeza, nós faremos a segunda edição das Feiras das Delícias da Agricultura Familiar, que já pegou, Feiras das Delícias da Agricultura Familiar, é um nome que já pegou, os expositores pedem para que a gente, em um ano que vem, novamente a gente fizer essa feira, porque os nossos expositores aqui sempre terão que expor em Curitiba, no Oeste, e foi a primeira feira que aconteceu aqui em Guaramirim promovida pela Secretaria da Agricultura do governo Nilson Bila. Certo. Em relação às diretrizes, você que é o secretário da Agricultura do município de Guaramirim, qual é o carro forte de vocês para a difusão da agricultura? Olha, tudo a gente faz em benefício do pequeno agricultor. Evidentemente que a gente dá apoio também aos grandes agricultores. Mas nós sabemos que o valor maior, a gente tem que dar, a força maior, a gente tem que dar realmente para o nosso pequeno agricultor, para que ele produza e que mantenha a família dele no campo. Que é um dos maiores problemas do interior hoje, que é os filhos dos agricultores, vem para a cidade. E o que a gente faz é que o filho do agricultor também fique lá. Nós estamos agora iniciando com a segunda turma da escola rural familiar, né? Nós temos a primeira escola para filhos de agricultores, netos de agricultores, que já há um ano está funcionando, agora vai funcionar uma outra turma no Poço Grande. E é uma maneira de a gente mostrar para esses jovens que a agricultura é algo rendável, que as famílias podem sobreviver com aquilo que eles plantam e produzem e que podem ser vendidos, né? E que é o futuro, é o futuro da humanidade. Certo. Os alunos que você falou, a primeira turma é no Putanga, na escola isolada Coati. Não. Novo Tibagi. A primeira turma é do Novo Tibagi, né? E agora a segunda turma vai ser no Poço Grande, que vai iniciar em fevereiro a segunda turma. Aliás, é uma outra sala de aula, vai continuar o Tibagi e vai continuar a segunda turma lá no Poço Grande. Certo. Nessa escola, ou nesta escola, que oportunidade os alunos levam para a vida profissional? Tudo lá só se ensina sobre agricultura. É que a criança, ela estuda no horário normal, nas escolas da rede pública ou estadual, e a criança que estuda na parte da manhã, na escola estadual ou municipal, à tarde ela vai para a escola da EFAF, da escola da agricultura familiar, né? Então, e lá só se ensina realmente o que se produz, como se produz, os cuidados que tem com o meio ambiente, os cuidados que se tem com o manejo de todas as plantas, né? Enfim, é um ensino voltado para que a gente possa ter mais agricultores no futuro. Certo. A parceria do governo de Guaramirim é com qual órgão do governo? Estadual ou federal? A escola? Isto. A escola é patrocinada pelo governo de Guaramirim, a FOTESC de Jaraguá do Sul, né, que é uma associação, o fomento aos filhos dos agricultores, em parceria, né, com essa associação, né, mas patrocinada e pelo governo de Guaramirim. Certo. Muito bem. Qual o critério que vocês levam para que essas crianças, se são adolescentes, que são selecionados para esses alunos se matricularem e se servirem desse serviço público? O critério é que seja filho de agricultores, netos de agricultores, mas evidentemente que se tiver de uma outra, que não seja agricultor e se tiver vaga, também a gente aceita, né? Com quantos alunos vocês estão nessa primeira etapa no Novo Tibagi? Nós estamos terminando com 45 ou 46 alunos, não me recordo bem o número, mas é nessa faixa, nos dois turnos, né? Qual a previsão da durabilidade do curso? Três anos. Beleza? Três anos. Certo. Vocês estão introduzindo alguma nova cultura? Sim, nós estamos assim, é da pedagogia da alternância, sabe? Então, os temas são utilizados desde o comportamento do aluno até o final e vai ser lá com uma base bastante sólida sobre a nossa agricultura. Certo. E em relação a alguma cultura, vocês têm a possibilidade de introduzir a mais ou são aquelas tradicionais que nós já conhecemos dos hortes grangeiros aqui em Guaramirim? Não. Tudo que envolve a nossa região, principalmente, né? E de outros estados, talvez seja muito difícil, né? A gente envolve a nossa região. Certo, então. Muito bem. Muito obrigado.